Sempre que penso em ti Tenho vontade de dizer Que um dia serás talvez O impossível de esquecer A lua já não diz nada Mas de assim ser a verdade Será assim tão difícil Tornar fantasia a realidade Só eu posso dizer Que é difícil mensurar Eu não quero mais ninguém No teu lugar Só eu posso dizer Que é difícil mensurar Eu não quero mais ninguém No teu lugar Estás a precisar de alguém Te faça compreender Que a vida não é fácil Que é preciso a querer viver A lua já não diz nada Mas de assim ser a verdade Será assim tão difícil Tornar fantasia a realidade Só eu posso dizer Que é difícil mensurar Eu não quero mais ninguém No teu lugar Só eu posso dizer Que é difícil mensurar Eu não quero mais ninguém No teu lugar Eu não quero mais ninguém Eu não quero mais ninguém No teu lugar Eu não quero mais ninguém No teu lugar Que é difícil mensurar Que é difícil mensurar Eu não quero mais ninguém No teu lugar Eu não quero mais ninguém Sou 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 Obrigado por assistir